Salve galera! Antes de mais nada, feliz ano novo, feliz 2022 pra todos nós! E vamos continuar aqui com o nosso detonado de Astros Playroom. Passamos por todas as fases normais do game e agora olha só o que aconteceu aqui. Bora lá né? Olha só que da hora, Playstation 1, voltamos a 1994. Olha só que da hora, Demo 1. Opa! Televisãozinha de tubo ali, suave. Memory card do Kenz, hein? Tem vários memory card aqui. Opa, umas moedinhas, um CD. Olha, esse daqui é um CD. Fase começa nesse ritmo aí. E aí? Parece que tá tudo de boa por enquanto, né? Certo. Mais memory card, mais CD. Tamo chegando aqui nessa plataforma. Caraca, olha só esse T-Rex. Esse T-Rex aqui foi um dos primeiros, se não o primeiro, demo de Playstation 1. Olha os discos que da hora. Na época, eu vou falar pra você que foi impressionante ver a demo desse T-Rex, hein? Do jeito que era no Playstation 1. Certo. Opa, porradona no olho. Ok. E se você perceber, até a proporção da tela mudou. Ficou aqui numa proporção 4 por 3, que era a proporção antiga, né? Toma. Tá, beleza. Tá tudo sob controle, hein? Certo. Só mordendo a plataforma. Agora vai vir a onda de choque. Certo. Boa, 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 boa. Aí, porra, dano no olho. Aí, agora vamos, hein? Vamos, hein? T-Rex agora tá cuspindo fogo. Vamos pular o que parece ser processador. A proporção da tela voltou ao normal, 16 por 9. O T-Rex agora tá... Em alta definição. Certo. Vig, mano. Vig, mano. Bora. Eita. Certo. Tá bom. Tá tudo ok até aqui. Porrada no bichinho, porrada no bichinho, porrada no bichinho. Sai daqui, sai daqui. Porrada no bichinho. Mano, olha só isso, velho. Certo. Porrada no bichinho, porrada nos bichinhos, porrada nos bichinhos. Vamos correr, porque esses lasers aqui... Mano, esses lasers aqui é muito chato, meu. Certo. Toma. Opa, opa, opa. Toma. Troféu na cara. Opa, tem que dar porrada agora. Acho que vai, hein? Ah, moleque. Nossa, ele ficou caolho. E agora ele ficou brabo. Opa, opa, opa. Outro, outro. Ah, não. Agora é o troféu da platina, mano. Vamos, vamos, vamos. Opa, agora é a língua. Vai, vamos puxar a língua dele. Isso, isso. Nossa, linguada na testa, velho. E aí, tamo controlando. O que que aconteceu? Derrotamos o T-Rex? Ah, moleque. É isso mesmo. Olha só, os créditos finais. Correm de uma maneira aqui muito daorinha, né? E é isso, hein, manos. Terminamos aqui Astros Playroom. Primeiro vídeo aí de 2022. Nossa, tô até perdido no tempo. Primeiro vídeo de 2022. E a gente já começa assim finalizando com chave de ouro o Astros Playroom. Será que tem alguma coisa depois disso? Sai daqui. Nossa, mano, quantos inimigos, velho. Tem mais inimigo do que no jogo inteiro normal. Tá, peraí. Vamos ver o que que tem pra cá. Toma. Mano, e muito bom esse negócio deles trazerem o primeiro demo do PlayStation 1 pra ser um dos mestres aqui desse jogo, né? Muita nostalgia aí pra quem viveu e pra quem não viveu. Vai conhecer aí como era os jogos aí de PlayStation 1. Cara, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Na moral. Certo. Toma. Nossa, aquele bichinho ali parecia o bichinho do Pikmin da Nintendo. Eita. Batendo nessas letras aqui. Amarela. Eita, esqueci. E agora? Morri? Ah, não. Ele volta, ele volta, ele volta. Ixi, mano. Morri de novo. Toma. Sai daqui. Ah, tá. É assim, é assim. Office. Ó, que da hora. Opa. Mais moedas. Obrigado por ter jogado. E é isso. Tem mais alguma coisa agora? Tem algum plot twist? Algum easter egg? E olha só, acabou ali os créditos finais, mas tem mais coisa ainda, hein? Mais uma coisinha tava falando ali e tal no começo. Então vamos ver o que que tem pra lá. Olha só. Ó, tem um coelhinho aqui e tal. O que que é isso? Resistor. Resistores. Eu não sei qual que é o plural disso e não sei nem se é assim que se chama. Novo artefato. Pulse 3D. Wireless headset. Make things sound as 3D as they look. Faz parecer as coisas 3D como elas parecem ou qualquer coisa do tipo. Esse daqui é o headset aqui do Playstation 5, né? O novo headset do Playstation 5. Parece um trambolho. Mas será que é bom? Eu tive o headset do Playstation 3, mano. E era muito bom, hein? Na moral, da Sony mesmo, né? Então todo mundo tem essa... Esse preconceito aí de que headset da própria fabricante não é bom. Eu tive do Playstation 3 e era muito bom. Aí no Playstation 4 eu ganhei um fone aí da Razer que também é muito bom. E olha só esse daqui do Playstation 5. Deve ser bom também, não sei, né? É só isso? Acabou? Opa, tem mais coisa lá pra frente, hein? Tem mais coisa lá pra frente. Vamos ver o que tem lá pra frente. Será que é presentinhos? Será que é presentinhos? Todo mundo feliz, todo mundo de boa. Novo artefato. HD câmera. A câmera parece que a Clamera. É, eu não sei mais ou menos o que significa, mas aqui é a câmera do Playstation 5. Do Playstation 4 já era bem boa cumprir a sua função aí muito bem. Na verdade HD câmera e tal tipo, beleza, né? É uma câmera. E vamos ver se tem mais alguma coisa. parece que tem mais algum presentinho aqui pra gente. Opa, outro. Haha, moleque. Aí sim, DualSense Wireless Controller. It's in your hands now. Tá nas suas mãos agora. Aí sim, né, mano? Esse tipo de interação é muito bom, mano. O mais da hora é que você mexe o controle e os botões são apertados no mesmo sentido que você aperta aqui na vida real, então. Easter Egg bom, hein, mano? E esse controle aqui é bonitão, né? E além de ser bonitão, ele é todo anatômico, mano. É, tá muito bom esse controle. Na moral. Pensei que eu não ia me adaptar tão fácil, mas até que tá de boas. pra jogar com ele. O próximo, acho que a gente já até sabe o que que é, né? Mas, vamos lá, abre o nosso outro presentinho. E nada mais, nada menos que o próprio Playstation 5 Number 5 is alive. Número 5 está vivo. Olha, mano. O melhor de tudo desse design são os memes que a galera faz, né, mano? De umidificador de ar, de roteador e tal. Realmente parece bastante. Mas eles arrumaram um monte de problema que os outros consoles haviam tido, né? não só da Sony como da Microsoft, por exemplo, de superaquecimento. Esse console aqui, o Playstation 5, ele é mais fácil de você abrir e tem até uns buraquinhos nele pra você colocar o aspirador de pó pra ajudar na limpeza, né? Já que você não pode abrir o console e tal por completo. Mas existe agora essa possibilidade. E aqui, ó, as entradas de ar, elas são bem grandes aqui. O ar entra por aqui e sai aqui por trás. talvez, eu não sei, né? Porque eu não não tenho o Xbox Series X. Mas talvez o Xbox Series X também tenha esse tipo de facilidade. O Series S não tinha. Vocês sabem que eu tive o Series S aí por uma semana e tal. E não tinha esse tipo de facilidade de limpeza. Mas essa daqui é uma das novidades do console aí da Sony e do Playstation 5, certo? Fora as outras coisas, né, mano? A especificação desse console aqui também é muito boa e tal. E, mano, eu tô bem satisfeito com esse console, hein? Só poderia ser um pouco mais barato, né? Que tudo aqui no Brasil é caro. Mas é complicado. E é isso aí. Então, agora sim eu vou ficando por aqui, mano. Vamos ver, vamos ver se tem só mais alguma coisa. Vamos ver. E é isso aí. Estamos aqui no Playstation Playstation Label. Todos os consoles e tal. O console, o quinto console aí bem no centro, né? Muito boa essa sala, hein, mano? Tem que coletar ali as peças de quebra-cabeça. Ainda tem que coletar também todos os outros artefatos dos outros consoles. Mas é muito bom, mano. A nostalgia aqui bate forte, velho. E agora sim eu vou ficando por aqui, meu. Não esquece de deixar aquele joinha. Se inscreve no canal. Espero que todos nós tenhamos um 2022 maravilhoso. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.